O ministro das Finanças grego, Evangelos Venizelos, disse na noite desta quinta-feira que a enorme dívida da Grécia, que ameaçava fundar o país e toda a zona do euro, é maleável após o acordo com os bancos que reduziram o déficit em 50%. A meta desse acordo é que a dívida pública grega fique em 120% do PIB até 2020. Assim, o débito vai passar a ser completamente viável. Antes de meados de novembro, devemos receber a sexta parte do empréstimo, no valor de 8 bilhões de euros, para cobrir nossas necessidades financeiras e melhorar as condições do fluxo de caixa da economia grega. Este acordo vai nos dar a chance de detalhar nosso orçamento para 2013 e 2014 e ainda promover uma ampla melhoria no plano de reformas, já que pagaremos menores taxas de juros. Se o acordo não tivesse sido firmado ontem, a dívida pública grega chegaria a 173% do PIB em 2020. O presidente francês, Nicolas Sarkozy, declarou que confia que a Grécia sairá da crise, apesar de considerar um erro a entrada do país na zona do euro em 2001.